Querendo ou não, o paciente ele observa tudo Ele observa do sapato Que você usa até o cabelo Que você tá, do jeito que você tá E isso assim, é bom porque você pode conquistar O paciente do jeito que você quiser também Tem paciente que é mais Tranquilo, que não liga pra isso Que liga pelo jeito de você falar Tem paciente que liga pelo jeito de você vestir E é um público, um ser humano A gente tem que lidar com vários tipos De pessoas aí na vida É, e vocês trabalham com o público bem perto E é público de tudo quanto é jeito Então vocês tem que ter uma malemolência ali pra conversar Às vezes você tá atendendo a pessoa que tá passando um momento difícil Como é que é essa parada Vocês também tão estressados E o do outro lado também tá Eu digo isso, puxando já o gancho também dos alunos Sabe? Porque a parte também educacional da enfermagem E a parte educacional É a parte dos pacientes, por exemplo Quando acontece uma coisa na instituição Ah, aluno passou mal Foi de curso da enfermagem Aluno chegou com tal vestimento É qual curso? Enfermagem Aluno tá ali fazendo Tá brigando ali na frente Qual curso? Enfermagem Aluno tá ali fazendo um montinho pra falar É enfermagem, entendeu? E também tem essa parte da enfermagem Já os pacientes também Ah, tem paciente que se ele não for com a sua cara Você vai pra ajudar, claro, né? Ele chuta você Se não tiver, né? Com contido e tudo mais Que é amarrado Morte você e ataca Isso é o começo Pra começar a lidar com isso Como é que foi pra... Ó, foi um uso, sabe? De início Por exemplo Teve paciente que falou assim Eu não quero ser atendido por ele Nossa Eu só quero ser atendido por uma enfermeira Eu não quero Por exemplo Até mesmo o jeito Tem paciente que sabe Igual eu sou gay Tem paciente que sabe Então o paciente não quer Existe esse lado do preconceito também do paciente Ele é gay Não quero Não sei o que mais lá Sendo que Por exemplo O acompanhante falava assim Não Deixa ele E era também Né? Então assim Tem muito isso também na parte Que as pessoas que vão se formar As pessoas que vão entrar pra parte hospitalar Hospitalar Elas tem que se acostumar com isso Porque tem dia que você fala assim Não, não é pra mim Ó Tem profissionais que são amigos meus Que tomam remédio controlado Por causa de ser uma pressão muito forte De que você tem uma responsabilidade enorme também E que você tá ali pra ajudar E por exemplo Tem dias que você tem que dobrar plantão E você não tá preparado Tem dias que você perde adversários de mãe De pai De irmão Eu já deixei de ser padrinho de casamento Por causa que eu tava de plantão E não consegui trocar Então assim Querendo ou não A vida da enfermagem é essa Você tem que Tá pronto pra qualquer tipo de coisa que acontecer E sempre que eu falo lá pros meninos que são técnicos Eu falo assim A cada dia É uma nova história Nunca é igual Nunca um plantão vai ser igual ao outro E aí E aí